Depois que eu falei com os policiais, eu esperava que eles tirassem outra conclusão. Espero que isso tenha acabado. Pode crer. Diferente de você, eu descrevi um cara que nunca vão encontrar. Christoph St. John. Obrigado pelo café da manhã, Chris. Mas pode ir à minha cearia e me trazer um suquinho de laranja? Eu não gosto de pedir, sabe? Mas eu não posso andar. Você não vai poder comer quando eu te bater na cabeça com a frigideira. Tá chovendo. Chris, você me atropelou, quebrou minha perna e me fez mentir para a polícia. O mínimo que você pode fazer é me trazer um suquinho, né? Certo. Ah, que bom. Achamos o sujeito que descreveu. Essa não. Pegaram para que Obama. Eu fiz o que pude para ninguém ser preso. Mas no final, eu me ferrei. Isso foi pior. Eu não posso deixar alguém ir para a cadeia pelo que eu fiz. Eu tenho que me entregar. Fica frio, Chris. Pensa numa coisa. Você se entrega e vai preso por me atropelar. O faxineiro volta para a cadeia por deixar a cena do crime e eu vou preso por mentir para a polícia. E quanto ao cara que prenderam? Vamos destruir a vida dele e sair daqui felizes da vida. Eu não diria felizes, mas entendi o contexto. Sim. Não. Eu não posso fazer isso. Com licença, detetive. Eu tenho uma coisa para te dizer. Só um segundo. Estão trazendo ele para cá. Olhe ele aqui. Espera, fecha a porta. Sou um braço. Pensei que a verdade ia me libertar. Que nada, rapaz. Ela ia me matar. Procurado o tio do Sam. Chris, Nova York tem uma dívida de gratidão com você. Foi a sua descrição de quem atropelou o Greg que nos levou ao tio do Sam. O tal estrangulador? É, sim, senhora. Mas ele estava piorando. Ele sequestrava pessoas para depilá-las. Quem sabe o que ia fazer depois? É um rapaz corajoso, Chris. Não sou, não. Depois que tudo foi resolvido, o Greg tinha uma coisa a dizer sobre o que tínhamos feito. Ô, Greg, qual o problema? Pusimos o cara errado na cadeia. O cara errado? Ele era um estrangulador. É, mas não foi ele quem me atropelou. Foi você. Tá, tudo bem. Fui eu que te atropelei. Mas se não fosse, eles nunca teriam pego o tio do Sam. Fizemos uma coisa boa. Eu acho. O mais importante é que a gente se safou. Não, não foi. Sim, foi sim. Ninguém sabe disso além de você e eu. E a sua mãe? Ela não sabe de nada. Sim, ela sabe. Ela está bem atrás de mim, não é? É. Com licença. Obrigado. Ai, meu Deus. Eu estou bem. Você que atropelou o Greg? Foi sem querer. Por que não disse a verdade, então? Porque era o carro de outra pessoa. Eles podiam ir para a cadeia. Não é ilegal atropelar alguém de carro? Mentir para a polícia é. Mãe, eu sei que está zangada. Mas acabou. Deu tudo certo. Não tem problema. Quebrou a perna do Greg. Os dois mentiram para a polícia. Ficamos no meio de um tiroteio da polícia com um estrangulador. E você acha que não tem problema? Não, Bet-Style. Não tem problema agora. O que foi que você fez, garoto?